Quanto é verdade? Eu tenho que estar no coração de você que tem a autista da minha sala. Eu quero que você não tenha trabalhado. Você está bem. Eu peço que você não vem trabalhar, né? Eu tenho. Lá, quem está vindo a perna? 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 Olha a situação do ônibus O motorista parou o ônibus aqui porque está vazando uma fumaça lá debaixo do pneu E aí como que fica as crianças sendo carregadas Até a porta está com o vidro quebrado E é assim que eles querem que a gente leve nossos alunos, nossos filhos E aí